Olá pessoal, boa tarde, estamos finalizando mais um sisteminha aqui da equipadora Fábio Som, em parceria com a oficina do Google Será. Estamos entregando aqui um sisteminha interno de qualidade desse troller aqui. Bom, aqui a gente está utilizando dois pares do FH300 e um subzinho Slim da Pioneer. Sisteminha compacto e eficiente. Nós vamos tocar um pouco para vocês escutarem o que ficou utilizando o central multimídia Pioneer. Soltar o som aí para vocês. Música Música Música